E tem interação? A gente consegue fazer alguma coisa, mas como somos só nós dois, a gente prioriza ficar conversando do que... Mas sempre que der alguma chance, a gente coloca algum comentário que existe e tal. Vamos lá. Bom dia, estamos ao vivo com mais uma sessão de Tutameia. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Padre Júlio, vocês conhecem, é um lutador pelos mais pobres, pelos desvalidos, pelos sem teto, pelos direitos humanos da cidade. Por isso recebe, infelizmente, também muitos ataques. Pároco da Igreja São Miguel Arcanjo na Moca, da Pastoral do Povo de Rua. Muito obrigada por você estar aqui, foi um exemplo de luta pelos direitos humanos. E a gente hoje está vivendo um dia muito terrível do seu ponto de vista dos direitos humanos. A gente queria começar rapidamente, antes de falar com o Padre Júlio, contar o que está acontecendo hoje. Está tendo um massacre na faixa de Gaza. Vou botar aqui uma foto do New York Times, de agora. A gente tem mais de 40 mortos até o momento e mais de mil feridos, segundo as matérias, tanto do The Garden quanto do New York Times. É, da BBC também. Então, hoje, no dia que está sendo inaugurada a nova embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, contrariando toda a comunidade internacional, todo o direito que está estabelecido na ONU, Estados Unidos resolveram instaurar, mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso hoje provoca um massacre de palestinos pelo exército de Israel. No New York Times, a informação é de que houve pelo menos 41 mortes, 1.700 feridos é o número que o New York Times trabalha. Os jornais do mundo inteiro estão com isso de manchete, colocando fotos como essa que está aí agora, que é a do Guardian. O Guardian ouviu, conseguiu ouvir um rapaz de 25 anos que participou dos protestos. E ele diz, eu estou aqui porque nós queremos a nossa terra de volta. Nós não temos nada a perder, disse ele, tem 25 anos. Ninguém se preocupa com a gente. Por que a gente deveria esperar para morrer devagar? E lá estão, então, quero botar mais algumas fotos. Tem a Amnistia Internacional que se anunciou, pedindo para que esse massacre seja, enfim, que acabe essa situação já, de morte. E é um dia muito triste para os direitos humanos aí no mundo todo. Também, em Israel, o Centro Israelense de Informação para os Direitos Humanos, que é na área dos territórios ocupados, que é uma organização que atua em Israel, também condenou o governo israelense por essa terrível indiferença contra a vida humana, disparando, enfim, balas de verdade contra o povo. Foi isso que aconteceu. A mortandade foi por rifles. Os caras estão atirando point blank, como a gente vê nos filmes aí. Bom, no Brasil também as notícias não são boas, não é, Rodolfo? Nada, 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 nada. A gente tem... A manchete do valor de hoje é um retrato do resultado da política econômica do governo golpista. A formulação dela pode parecer um pouco enganadora. Crise estanca queda de mortes na infância. O que isso significa é aumenta a mortalidade infantil e aumentou brutalmente no ano de 2016. 2016, não precisa falar muito, vou mostrar aqui o gráfico que acompanha a curva, evolução do número de óbitos evitáveis de crianças de 1 a 4 anos. Dá para ver aí? É clara, a queda, houve um pequeno aumento no primeiro governo Fernando Henrique e a partir daí queda, queda constante em todos os governos, em governos de Lula e Dilma. Em 2015 há uma inflexão, em 2016 enorme aumento, 11% no aumento do número de mortes de crianças de 1 a 4 anos. São números de óbitos evitáveis aí no Brasil. E é uma pessoa, a Fátima Marinho, do Ministério da Saúde, que diz o seguinte, para avaliar os porquês dessa queda. A mortalidade pós-neonatal, que é essa aí, a partir de um mês depois do nascimento, que é a mais sensível ao desenvolvimento social, está tendo um repique. Algumas dessas causas de morte mostram aumento em 2016 e projetam aumento para os anos seguintes também. Algumas são muito associadas à pobreza, por exemplo, as gastrointestinais, a réia, que vinham reduzindo fortemente, mas tem repique em 2016. Já vimos observando e assinalando esses problemas, então vamos ver em 2017 se isso se mantém ou conseguimos reverter. Ao que indicam outras pessoas ouvidas por essa reportagem do Valor, essa situação aí vai se manter exatamente por causa dos cortes nos programas aí de atendimento à população de baixa renda. Bolsa Família ficou estagnado. Mais médicos. Mais médicos. Programas de auxílio à jovem mãe. Isso, tem um programa Rede de Cegonha, Programas de Desenvolvimento da Criança nos primeiros anos de vida. Então, essa, eu queria mostrar de novo a curva, porque ela é bem impressionante. E mostra aí o retrato do golpe no Brasil. E a gente tem também uma piora na situação de moradia. Exato. E o dado do IBGE, também publicado hoje pelo Valor, mostrando que o aluguel está cada vez pesando mais no bolso das famílias e as pessoas estão tendo que viver em quartos cada vez com mais gente. Quer dizer, há uma crise, o desemprego, a recessão, os empregos precários também. Não só agravam a situação das pessoas, uma situação cada vez mais degradante, cada vez mais sem perspectiva. E a gente queria falar com o Padre Júlio sobre isso, ele conhece essa realidade de perto. O que está acontecendo no Brasil? Como é que você está vendo essa crise toda que afeta os direitos humanos, que afeta a condição dos mais pobres? O que está acontecendo na sociedade brasileira? Bom, depois de ver essas notícias da Palestina, realmente a gente fica muito impactado com o que está acontecendo na faixa de Gaza. E eu queria logo, lamentando muito, dizer, eu sou palestino. E queria estar lá com eles, jogando pedras no exército de Israel. Porque é uma vergonha e o mundo não pode se calar diante de um massacre tão grande de um povo. O povo palestino, que luta tanto pela liberdade e pela dignidade da vida, está sendo massacrado pelo capricho e pela violência do exército israelense que quer defender um imperador do mundo decadente, como é o presidente dos Estados Unidos, Trump, que é o rosto da morte. Então, eu queria me solidarizar e com muito pesar ver essa notícia do massacre. São muitos jovens, adolescentes. Exatamente. A juventude palestina que está protestando, eles são adolescentes, crianças, que estão sendo sistematicamente presos, torturados, separados das suas famílias. E nós vivemos aqui no Brasil quase que algo semelhante. Aqui também tem uma faixa de Gaza. Inclusive, há lugares até no Brasil que se chamam faixa de Gaza, onde moram os moradores de rua, as pessoas das ocupações, as pessoas sem condições de vida, que estão se amontoando nos quartos. Como foi mostrada essa notícia, aumenta a mortalidade infantil de forma alarmante. A pastoral da criança tanto atuou para que nós diminuíssemos a mortalidade infantil. E é uma guerra que nós estamos vivendo aqui também, um ataque sistemático por essas forças dessas reformas econômicas e desse resultado desse golpe. E é interessante, hoje encontrei várias famílias que estão cozinhando com álcool, com etanol, que estão em quartos com muitas pessoas e as crianças correndo sério risco de serem queimadas, e de estarem inalando a substância tóxica do etanol. Até agora, vindo para cá, eu estava vendo com várias pessoas da comunidade como que nós vamos ajudá-los a ter um fogãozinho de duas bocas. O preço do gás é impossível. Um botijão de gás está custando um preço que o povo voltou a cozinhar a lenha e voltou a cozinhar com etanol. E isso no centro de São Paulo, na cidade mais rica do Brasil. Você imagine isso pelo restante do Brasil, no sertão, no nordeste, no interior, onde as pessoas estão completamente abandonadas. Então, nós estamos vivendo uma situação de aumento da pobreza só na área da Grande São Paulo, um aumento de 35% da situação de extrema miséria. E hoje eu estava muito chocado de ver as crianças com as mães e as mães dizendo... O que é que nós estamos cozinhando? Isso na Moca, lá na paróquia onde estou, na Moca, na paróquia São Miguel Arcanjo. Estava lá com várias famílias que dizem isso. Estamos cozinhando com lenha em cima de tijolo ou estão cozinhando... Isso dentro dos quartos, que não só aumenta o número de pessoas, como aumenta o preço e aumenta o risco. E alguns desses lugares também são ocupações, onde as pessoas, como aconteceu ali no prédio do Paissandu, estão numa situação de extremo risco. A prefeitura sabe, tem essas pessoas cadastradas, conhece essas pessoas pelo nome, sabe a idade, a nacionalidade, são vários estrangeiros também, que estão numa situação de extermínio, numa situação realmente de morte. Essa situação da mortalidade infantil, que poderia ser evitada, a situação dos moradores de rua é o que se chama hoje de mistanásia na bioética. A mistanásia é a morte social, é a morte que poderia ser evitada. E essas pessoas têm, como no caso das crianças, que aumenta o número de 10% de mortalidade infantil, é a morte que poderia ter sido evitada por condições de higiene, de saúde, de saneamento básico e tudo mais. Então, é a morte, a mistanásia, essas pessoas são condenadas a morrer por uma questão social. É a morte social dessas pessoas que, pela miséria, pela falta de atenção básica, a dignidade da vida, eles morrem porque não têm acesso à água potável, porque não têm acesso à medicação de urgência, porque não têm o cuidado materno infantil, o cuidado desde a gestação. Aquilo que a pastoral da criança sempre colocou e foi um dos fatores que ajudou a diminuir a mortalidade infantil, mesmo com a questão da transferência de renda, com a assistência alimentar. Eles estão condenados à morte por serem pobres. Exatamente. É a pobreza que mata pelo abandono, pela falta de respostas, e a morte que é ocasionada pela pobreza. Então, o fato de viverem na pobreza e de viverem num país onde a pobreza aumenta, onde o sofrimento dessas pessoas aumenta, que vai levando ao completo abandono. Então, imaginar que numa cidade como São Paulo, que é uma capital gourmet, que é uma capital do culinário, que tem restaurantes como poucos lugares do mundo tem tantos, que tem uma culinária internacional e as pessoas pobres estão cozinhando com lenha, estão cozinhando com etanol, que é altamente explosivo. Então, é a cidade dos contrastes. Nós estamos vivendo um abismo cada vez maior e um contraste assassino. O senhor vê políticas públicas intervindo nisso, não intervindo, reduzindo, não reduzindo, agravando? Pois é. Eu não gosto mais da palavra políticas públicas, Essa palavra é sempre alguma coisa meio compensatória num sistema socioeconômico e político que dá para a pessoa o resto, o que sobra, parece que sobra que ela sobreviva. Então, não há condições de vida, condições dignas de vida. O sistema que nós vivemos, todo ele é um sistema de morte. Isso o Papa Francisco tem colocado muito, colocou no Evangelho Gaudium, de que nós vivemos um Estado iníquo, uma questão política, econômica, social iníqua, causadora e propiciadora de morte, não de vida. Então, esse sistema, o neoliberalismo, esse capitalismo neoliberal exacerbado e ligado à meritocracia, ligado à competição, isso não tem futuro, isso é de morte. E os pobres vão morrer, é o que o Papa Francisco chama dos descartáveis. Esse que é o melhor nome, porque a gente falava excluídos. Eles não são excluídos, eles são descartados. O descarte é uma população que está no nível do descarte. É para morrer mesmo. É deliberadamente descartada pelo sistema. Eles fazem parte do cálculo. É um sistema que calcula um descarte. Puxa, é dura essa realidade, Fábio. O que pode ser? Como é que essa população, ou nós todos que vivemos em sociedade, podemos atuar nessa? Eu acredito que nós temos que romper em termos históricos, em termos políticos. Nós temos que resistir a isso. Isso tem que ser denunciado. Isso tem que ser tornado público. Nós vivemos no tempo dos fake news. Nós vivemos no tempo que engana as pessoas. Eu acho que isso vai mudar num processo histórico. Vai demorar. Nós somos uma geração que tem que aguentar e resistir. E não se calar. E colocar de que, como o Papa Francisco tem feito. Ele coloca claramente, essa população está descartada. E esse sistema é o que o Papa diz. Esse Estado é iníquo. É um Estado delinquente. Que tem um sistema que é um sistema gerador de morte. Isso está muito claro. E nós estamos, dentro disso, muito fascinados pelo bem-estar. Fascinados pelo consumo. Fascinados. Então, nós temos que vivenciar com o nosso povo experiências de autonomia, de resistência, alternativas. A grande proposta é uma forma alternativa de viver. Essa forma que nós vivemos, ela não tem futuro. Ela está se exaurindo a si mesma. E essa resistência, como é que ela está acontecendo no povo da rua? Porque existem muitas organizações denunciando e trabalhando contra esse estado de coisas, ainda que sejam localizadas. Como é que está essa resistência, na sua visão? Olha, a resistência, ela pode ter muitas formas. Porque ela vai ter que ser uma resistência histórica. Eu não sei se eu sou pessimista, mas é uma luta que nós vamos perder. Como assim? Não é uma luta que nos leva para a vitória. Nós, mesmo que nos matem, nós vamos morrer gritando contra esse sistema que nos mata. Eu não sei... É uma situação tão difícil que a gente está vivendo que é não aceitar fazer parte disso. E quando algumas pessoas falam para mim, é sucesso. Eu falo, não, eu não quero ter sucesso. Quem tiver sucesso nesse sistema é porque aderiu a ele. Nesse sistema eu tenho que ser fracassado. E o meu fracasso, a minha morte, a minha dor, é a denúncia do carrasco desse sistema que nos mata, que nos sufoca, que nos engana e que não permite de viver. Eu acredito que o povo da rua resista porque ele quer comer. Ele quer ter um lugar para dormir. Ele quer ter alegria. Ele quer fazer o seu pagode. Ele também quer dançar. Ele também quer fazer amor. Também um povo que quer... E tem seus filhos, tem suas crianças. Eu acredito que a nossa resistência incomoda. Os pobres incomodam. Por isso que as políticas hoje são de higienização. Elas querem higienizar, querem que os pobres desapareçam. É aquilo que também o Papa Francisco diz. O sistema produz os pobres e depois quer escondê-los. Então, nós não deixarmos escondido. O nosso trabalho é incomodar. A mesa está toda posta. A gente tem que ir lá e puxar a toalha. A mesa está toda posta. A gente tem que ir lá e quebrar o pé da mesa para a mesa cair. Então, eu acredito que a nossa resistência é aquilo que dizem alguns grupos que são chamados de radicais. Se eles não nos dão paz, nós também não vamos deixá-los governar em paz. Nós temos que incomodar e mostrar que tem uma pedra no sapato. E que eles podem dominar, mas não vão dominar tudo. Não vão dominar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. Nós temos que ser a pedra no sapato. Quando eles dizem que está tudo bem, a gente tem que dizer que não está não, mas incomodar. Por isso, eu gostei muito e a esquerda nem sempre digeriu bem a luta dos black blocs. Da tática black bloc. E muita gente que se diz de esquerda, os condenou, os demonizou também. E a grande mídia os demonizou. E agora, veja, outro dia eu disse, tem coisa que só muda com uma boa estilingada. Que saudades que eu tenho do meu estilinho. Os jovens palestinos, nesse momento, são o paradigma, o protótipo. A pedra palestina contra o tanque de Israel. Eles não vão conseguir enfrentar o tanque de Israel. O tanque de Israel, o fuzil, a metralhadora do soldado israelense, que as polícias militares usam aqui também, que compram de Israel para nos reprimir. É a mesma. É a mesma. Eles mostram e chamam a atenção do mundo. Cada palestino que cai é a dor da resistência do nosso povo. Então, nós morremos com cada palestino. E nós vivemos com cada um que sobrevive. Cada palestino que morreu hoje na faixa de Gaza. É um morador de rua. É uma mulher. É uma criança. A luta é essa. O que vai acontecer lá? Eles vão morrer. Mas eles vão morrer quase manchando as mãos do Trump e do Dona Tayarro, aquele diabo de Israel, vai manchar a mão deles de sangue. Eles não vão ser felizes, porque eles vão ter as mãos manchadas de sangue. Do sangue palestino, como aqui do sangue dos pobres, dos moradores de rua, das mulheres, dos que foram incinerados no prédio do Pai Sandu. Eles não serão felizes com a morte dos pobres. Eles vão engasgar com a champanhe que eles vão tomar. Eles vão engasgar com a comida refinada que eles vão comer. Porque a história vai mostrar, e nesse momento vai mostrar, quem no mundo vai aceitar o extermínio do povo palestino? Quem que vai aceitar? Os loucos? Nem em Israel o povo vai ser de acordo com isso. Os que lutam pela dignidade e pela liberdade. vão resistir. Como aqui nós vamos resistir também e vamos ter que lutar também e vamos ter que enfrentar também essas forças do mal. Então, a nossa luta é uma luta histórica. É uma luta que não começou conosco e não vai acabar conosco. Por isso eu me associo ao Bartolomeu das Casas, a Dom Oscar Romero, a Margarida Alves, ao padre Josimo, ao padre Ziquiel Ramim, a todos os que lutaram, a Zumbi de Palmares, a todos os lutadores da luta popular, como Sandino, como os lutadores de Chiapas, os zapatistas, todos nós estamos nessa luta. Zapatistas, palestinos, todos estamos na luta, junto com os trabalhadores sem terra, junto com os sem teto, junto com todos aqueles que lutam contra toda a forma de opressão. Por isso que eu gosto muito do que dizem os zapatistas. Nós não queremos o poder, mas sempre desde abaixo e à esquerda. O senhor falou essa luta contra a opressão. Luta essa que a gente viu até no caso, logo depois do desabamento do prédio, ela acaba sendo, os de cima querem sempre criminalizar, brutalizar. É crime lutar? Pois é. A gente tem que ter bem claro, lutar não é crime, quem ocupa não tem culpa. E lutar por uma vida que seja digna, que tem espaço para todos. Essa cidade não tem prédios abandonados, tem povo abandonado. Não são os prédios que estão abandonados. É o povo que está abandonado, que precisa ter onde morar. Há exemplos aqui em São Paulo, como ocupações que foram com os projetos do Minha Casa Minha Vida Comunidade, foram reformados pelo próprio povo. Hoje há ocupações que hoje são condomínios, onde as pessoas querem ter. O povo palestino e o povo da rua querem ter autonomia, querem se autodeterminar, não querem ser tutelados, não querem ser confinados. Toda forma de confinamento é crime. Toda forma de tutela de um povo, de uma nação, de um grupo social é inadequado. Tutelar os indígenas, tutelar os negros, tutelar as mulheres. O que a nossa sociedade quer? É uma sociedade misógina, que quer tutelar as mulheres. As mulheres são perigosas, têm que tutelar. Elas não podem ter liberdade. Assim querem tutelar os moradores de rua, eles não são capazes de pensar. Nós que temos que decidir, porque eles são incapazes. Assim os índios. Assim Israel quer tutelar, controlar e exterminar os palestinos. Então é uma luta que em todo lugar se vê da mesma forma. Assim o repúdio às populações LGBT, o extermínio, como no Brasil, é o país que mais mata defensores de direitos humanos. Então você vê que essas coisas são todas interligadas. Elas estão todas ligadas entre si. O senhor falou que o Brasil é o país que mais mata defensores de direitos humanos. Fazendo uma rápida pesquisa com o seu nome na internet, as primeiras notícias que aparecem são das ameaças de morte. Isso é uma coisa que eu sempre convivi. Eu já encontrei quatro pessoas que, depois de muitos anos, eram os que disseram para mim, eu ia lhe matar. Eu era a pessoa que ia lhe matar. E por uma série de razões, não conseguiu na época. E depois, algumas pessoas até se arrependeram e quiseram dizer para mim. E um dia eu encontrei com um que disse para uma outra pessoa, eu vou matar um padre, estou muito assustado porque minha família é religiosa, mas eu tenho que matar o padre. E aí essa pessoa disse, se você não saia de onde você está, que eu estou levando uma pessoa para falar com você. E aí eu conversei diretamente com a pessoa que ia ter que me atropelar. E eu falei para ele, eu não tenho como provar o contrário do que você está dizendo, mas para eu mostrar para você que eu estou confiando em você e você vai confiar em mim, eu vou entrar no teu carro e você vai me levar até a minha casa. Então, essas ameaças agora que eu tenho vivido, é por causa dos moradores de rua, por causa desse ódio aos pobres, que se chama aparofobia, o ódio ao pobre. Assim como tem o ódio ao estrangeiro, que é a xenofobia, a homofobia, assim também tem a aparofobia, que é o ódio ao pobre. Nós vivemos em uma sociedade que tem ódio aos pobres, que tem ódio aos moradores de rua. O padre Comblan dizia, se os moradores de rua sumirem, ninguém vai sentir falta deles. Ninguém na cidade vai ficar preocupado porque eles sumiram. Nós já tivemos no Brasil quantas matanças de moradores de rua. Quantos, como tivemos aqui em São Paulo em 2004, o massacre da Sé. Então, é por causa deles que o pessoal está pondo na internet e colocou na internet morte ao padre Júlio, incitando a morte, temos que calar esse cara, mandar esse cara embora. E um que pôs lá, com todas as letras, morte ao padre Júlio. E foram feitos os prints, deu um volume, um calhamaço de prints, de ameaça. Por quê? Porque eu convivo com os moradores de rua e nessa convivência a gente vai vendo toda a corrupção da polícia, da GCM, toda a participação desse crime organizado, que a gente tem que entender o que é crime organizado, que a gente usa esse conceito para dizer que os bandidos são sofisticados. Não, crime organizado quer dizer que é o crime com a participação de agentes do Estado. O crime só é organizado quando dele participam agentes do Estado. Como no caso da Marielle. Está apontando o quê? Militares, políticos. Então, o crime organizado não é porque o bandido tem computador, tem WhatsApp e tem secretário. Não, o crime organizado significa com a participação de agentes do Estado. Então, a estrutura do Estado participa do crime. Então, eu recebo ameaças envolvendo agentes do Estado. Isso eu não tenho medo? Eu não sei, o que me fere mais é que eles batem nos moradores de rua e falam para eles que é porque eles são meus amigos. Você sabe que durante um tempo, na antiga FEBEM de São Paulo, que hoje é a Fundação Casa, tinha um cacetete escrito Padre Júlio Nancelotti. E eles, já que o padre, que vocês querem chamar o padre, batiam neles com aquele cacetete. Tinha um cacetete chamado Direitos Humanos. E tinha um cacetete chamado ECA. Era escrito no cacetete. E aí eles apanhavam com o cacetete. Com o meu nome, com o escrito Direitos Humanos, escrito Estatuto da Criança e do Adolescente. Como muitos que batem nos moradores de rua falam para eles, vai chamar o padre, que ele é o primeiro que nós vamos quebrar a cabeça. Então, é uma virulência, uma força muito cruel. E isso que me machuca mais é baterem nos moradores de rua, dizendo que vocês não são amigos do padre. E eles buscam sempre, a direita tem uma tática que usa sempre, que é destruir o interlocutor. Não discute o mérito, ele desqualifica o interlocutor. Ah, mas esse cara aí é um defensor de bandidos, vai conversar com um cara desse. Quem está te criticando é um defensor de bandidos. Eu estou sendo processado pelo Bolsonaro. Mais uma coisa. Conta essa história. É porque eu disse numa celebração, e esse vídeo viralizou, que eu digo que o Bolsonaro é homofóbico, racista e machista. E ele me processou pedindo uma indenização por danos morais. E agora foi apresentada a defesa. Eu coloquei, eu simplesmente estou dizendo aquilo que ele mesmo declara. Quem declara, se você tem um filho gay, é falta de porrada. Eu prefiro um filho morto do que um filho gay. Você está falando o quê? Isso é homofobia? Você está dizendo que é melhor que mate do que... Você tem um filho gay, é falta de porrada. Isso é o quê? Dizer, eu tenho quatro filhos, três homens e uma mulher. No quarto eu fraquejei e nasceu mulher. Dizer, a mulher tem que ganhar menos porque ela é a engravida. Isso é o quê? Depois dizer, eu fui no quilombo e os quilombolas têm que ser pesados em arroba. Nem para procriar eles servem. Isso é o quê? Tanto que ele foi denunciado pela Procuradoria Geral da República por racismo. É incrível que ele tenha essa intenção de voto para... Como é que explica a ascensão de uma pessoa com essas características totalmente... Eu acho que é aquilo que nós hoje estamos vivendo, essa polarização. E isso é um dos problemas nas ameaças, porque essa polarização é muito perigosa, muito virulenta. E essa questão de dizer, ah, morreram só quatro no prédio? Deveriam ter morrido 40. Ah, mataram só 111 no Carandiru? Ah, aquela policial matou em Suzano, devia de matar... Recebe flores. Recebe flores do governador. Quer dizer, eu acredito que se ela agiu com bravura, segundo os critérios dele, que eles a condecorem interiormente na Polícia Militar. Mas as próprias manchetes hoje dizem que o que o governador fez contrariou a própria... Imagine, contrariou a própria polícia, que mata para caramba. Ninguém mata tanto quanto a polícia mata. Quer dizer, esse gesto de dar flores à policial é um estímulo à matança? É uma mensagem. A gente precisa tomar muito cuidado, porque passou a mensagem para os policiais. Matem. Contra a própria cúpula da Polícia Militar. Contra a própria, porque são as manchetes da grande imprensa. Não é nem um jornal de esquerda que está falando isso. São os jornais... É a manchete da Folha... As manchetes dos golpistas aí, da imprensa golpista. Eles que estão falando isso. É a própria imprensa que ataca os pobres e ataca o povo. Essa polarização, essa virulência, ela se acentuou depois do golpe de 2016? Isso é uma tendência mundial. Por exemplo, por que o Papa Francisco é tão combatido? O mundo capitalista odeia o Papa Francisco. E dentro do próprio Vaticano... Ele corre mais risco no Estado do Vaticano do que no Estado Islâmico. É mesmo? Mais risco ele corre dentro do Estado do Vaticano do que... Porque o professor diz que é o Estado Islâmico que ameaça o Papa. Não, não é, não. É o Estado do Vaticano mesmo. Lá dentro que ele encontra a maior oposição e a maior resistência. Então, hoje, o nosso mundo é um mundo muito polarizado. Hoje, a moda é falar que a pessoa é comunista. Não sei se vocês viram até aquele vídeo do Fábio Porchat, daquela mulher que foi numa exposição e viu a bandeira do Japão e a bandeira brasileira e viu que é comunista a esfera vermelha. Então, eu até falei para o pessoal lá na paróquia, estou preocupado que domingo que vem é pentecostes, o paramento é vermelho. Os padres vão ter que pôr o paramento vermelho, porque aí vão dizer, ah, é comunistas. Porque nós estamos vivendo, voltamos a um tempo... É uma regressão. É uma regressão acelerada, violenta, onde hoje dizer que alguém é comunista é perigoso e está contestando o bem-estar do capitalismo. Agora, eu me ofendo mais quando dizem que eu sou... Se disserem que eu sou capitalista do que disserem que eu sou comunista. É mais ofensivo ser chamado de capitalista. Mas nós achamos hoje, e essa polarização, que está mostrando o pior da nossa condição humana. O pior da nossa condição humana. Muito marcado pelo egoísmo, pelo individualismo, pela insensibilidade. Para que desapareça, você vê a população de rua sobe no mundo inteiro. Nova Iorque, cerca de 50 mil pessoas na rua. Los Angeles, 40 mil. São Paulo deve estar passando dos 20 mil. O Rio de Janeiro está chegando a 15 mil pessoas em situação de rua. O crescimento é exponencial em Florianópolis. Que é resultado do empobrecimento. Que é resultado do desemprego. E resultado do individualismo nas famílias. De não suportar a pessoa que é difícil. Problema de saúde mental. Problema de falta de, realmente, de força para que as pessoas enfrentem as dificuldades, os desafios. Aumenta a dificuldade de sobreviver. E isso vai enlouquecendo as pessoas. Vai tornando as pessoas também mais intolerantes. Então, toda essa depressão econômica que a gente está vivendo, ela tem um impacto na vida humana. Não é que eu só fiquei mais pobre e não vou poder ir para a Disneylândia. Como aqueles que estavam na Paulista dizendo, quero voltar para ir para a Disneylândia nos cartazes. Não é isso. As pessoas não têm como comer. Não têm como curar suas doenças, suas dores. Não têm uma cama para dormir. Não têm uma casa para juntar o seu grupo familiar. Então, é um enlouquecimento. A gente vai passando por um empobrecimento enlouquecedor. Enlouquecedor, que vai nos tornando cada vez numa situação de desagregação psicológica, mental também. E vai mostrando que a única defesa que eu tenho é a crueldade. Então, eu ponho para fora o que perturba, o importuno. É interessante, o Papa declarou, no ano passado, o ano da misericórdia. Uma das obras de misericórdia é suportar os importunos. O que hoje as famílias estão fazendo, os grupos familiares, pondo para fora. Isso aumenta muito a população de rua. Então, nós estamos vivendo um momento que se chama, não é uma mudança de época. É uma época de mudança. Mas uma mudança que, se nós não atentarmos, é uma mudança para a barbárie. Hoje, a opinião pública, se você fizer uma enquete, apoia a pena de morte. Apoia que os moradores de rua sejam levados de maneira compulsória. Vocês viram que, agora, nessa semana, a própria secretária de Direitos Humanos da Prefeitura propôs que o Conselho Tutelar vá pressionar as famílias para saírem dos acampamentos ali no lago do Paissandu. E elas têm que resistir, não é? O povo tem horror do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi criado no Estatuto da Criança e do Adolescente para defender as crianças. Ao contrário, ele está sendo o ameaçador de mandar as crianças para os abrigos. Hoje, não tem, no geral, coisa pior do que os abrigos. É um instrumento de chantagem contra as famílias. É, é uma chantagem. O pavor de tirar as crianças das mães. O maltrato não é feito pela mãe. O maltrato é feito pela estrutura social, que não permite essa mãe ter um espaço para ela cuidar dos seus filhos. Ter condições onde ela não fique desesperada sem saber o que cozinhar para os seus filhos. E não tem nem como cozinhar para os seus filhos. Nós somos uma cultura de cocção, uma cultura culinária que tem que cozinhar. Nós não somos uma cultura que come cru. Nós somos uma cultura que cozinha. E impossibilitamos essas pessoas. Como nós somos uma cultura de mobilidade urbana. Nós somos uma cultura que as pessoas andam. Hoje, um da rua falou para mim, ah, eu vim de muito longe. Eu falei, de onde? Ele falou, da Penha. Eu falei, ah, mas a Penha é logo aqui. Nós estávamos na Moca, bem perto. Mas a cultura de mobilidade urbana, você não se movimenta na cidade a pé. Você se movimenta usando o transporte público. Então, a gente inviabiliza tudo da vida dessas pessoas e queremos que eles sejam educadíssimos, gratos, simpáticos, amáveis, gentis, cordatos. Tudo aquilo que nós não somos, queremos que eles sejam. Como é que está a situação das famílias do Pai Sanduco? Você tem acompanhado isso? Eles têm alguns recebido até o Bolsa Aluguel. Mas o Bolsa Aluguel é uma indecência. Porque quem vai alugar um espaço para um grupo familiar com R$ 450? Aí o governo diz, mas é um auxílio. Sim, mas um auxílio para quê? Para o nada? Como é que se auxilia o nada? O auxílio do nada vira o tudo. Então, é tudo que eu tenho para alugar. É isso. E não tem onde ir. Por isso, se aponta propostas como alocação social, como respostas de habitação permanente. O que tem de imóveis vazios em São Paulo é maior do que o número de pessoas que necessitam. Então, tem muito mais gente abandonada do que prédios vazios. Então, os prédios vazios são suficientes, na verdade, para abrigar todas essas pessoas. O que é preciso é ter coragem e levar em conta aquilo que é do magistério social da igreja. Sob toda a propriedade privada, pesa uma hipoteca social. O que está na Constituição brasileira. Exatamente. Função social da propriedade. Por exemplo, qual é a função... Onde está a função social da propriedade? Aonde? Aonde? Estudo a Constituição brasileira virou uma ficção. Bom, isso é verdade. Virou uma ficção. A justiça brasileira virou uma ficção. O conceito de propriedade virou absoluto e não se fala mais da função social. Não se fala. E é o que nós estamos vendo e esse povo está sofrendo justamente por isso. E aí, realmente, no caso específico do Pai Sandu, as famílias que estavam naquele prédio estavam todas cadastradas. Eles sabiam quantos estrangeiros, quantas crianças, quantas mulheres gestantes, quantos idosos, quantos casais, sabiam tudo. Por que não fizeram alguma coisa antes? Tinham os laudos todos de segurança. Por que não foi feito? Porque não quiseram. É a crítica de deixar desabar, deixar morrer. Exatamente. Tem umas fotos aqui. O que eu tive lá, semana passada, ainda estavam os trabalhos lá de retirada. Agora já retiraram, encontraram mais corpos, o corpo dos gêmeos. Sim, mas da mãe deles não encontram. Da Selma, que é a catadora, não encontra. Quer dizer, quantos mais terão lá que não foram encontrados? É uma situação agora. Está incomodando a cidade. Ver que a virada cultural está mudando o palco de lugar, porque... Agora, eu queria aproveitar e dizer aqui para vocês outra vez, uma coisa que já me mandaram até recado para eu parar de falar isso. Então fale. Quem monta a virada cultural, que carrega todos aqueles apetrechos, caminhões e tudo, é o povo da rua. É a quarteirização, porque aquilo vai sendo terceirizado e quarteirizado. E aí eles pegam os moradores de rua sem nenhum contrato, sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma proteção e colocam lá para trabalhar por R$60, R$50, R$12 horas. É o povo da rua que monta aquilo, não que faz a montagem técnica, porque muita gente fala para mim, mas para um artista daquele... Mas quem carrega tudo aquilo, quem carrega aquele ferro todo, quem carrega toda aquela estrutura, são os moradores de rua. Eles que carregam tudo aquilo. Carregam para o caminhão, descarregam no caminhão, desmontam e tal. Claro que depois tem o bombeiro, o engenheiro, o parte elétrica e tal, etc., etc., que não é o povo da rua que faz. Mas quem põe toda aquela estrutura lá é o morador de rua, que eles pegam vários ao mesmo tempo e levam lá no Allianz Parque, aquele show daquela cantora muito famosa que esteve aí, esqueci até o nome dela. Mesmo o Lollapalooza, toda aquela estrutura foi carregada pelos moradores de rua. Isso não aparece, eles são invisíveis. Não, não aparece, eles são invisíveis quando interessam. Por exemplo, hoje, os que estão no lago do Paissandu são visíveis, porque estão incomodando. E eles têm que ficar lá. A hora que eles saírem de lá, eles ficam invisíveis. Aí ninguém mais se importa com eles. Enquanto os moradores de rua estão carregando os caminhões e descarregando com todos aqueles ferros e toda aquela estrutura para montar o Lollapalooza, eles são invisíveis. Mas se um furar a cerca e entrar lá no show, aí ele é visível. Então, a invisibilidade e a visibilidade, ela é seletiva. Quando eles estão sofrendo, eles são invisíveis. Se eles incomodam, aí eles são visíveis. Por isso mesmo, quando eu estive lá nesse dia, conversando com alguns dos moradores que estavam lá, eles estavam falando, a prefeitura quer nos levar para abrigos. Quem é os abrigos dos moradores de rua? Não vamos, não vamos, porque se nós sairmos daqui, nós vamos ser esquecidos. Sim, exatamente. Eles têm essa consciência. Que se eles saem da cena, desaparecem. É interessante isso, né? É como um quadro de mobilidade que é próprio da infância mais no desenvolvimento da epistemologia genética. A criança, na gênese do pensamento, só existe o que ela enxerga, o que ela vê. Quando aquele quadro muda, é um quadro móvel, ele desaparece. Por isso, a primeira pessoa que a criança fixa é a mãe, porque ela vê sempre. E é aquela que alimenta, então a criança vê. Então, nós estamos numa fase do desenvolvimento social, assim também, de quadros móveis. Então, se o pessoal que está no País Sandu sai da cena, ele desaparece, porque eles não têm mais força de pressão. E eles têm a consciência disso. Se eles forem para os albergues, onde não há espaço para ficar grupo familiar, onde o casal não pode ficar junto, onde as crianças não podem ficar juntas com o pai e a mãe. Então, normalmente, como é? O pai vai para o alojamento masculino e a mãe fica em um alojamento feminino com as crianças, desde que não sejam adolescentes. Quando é adolescente, aí vai já para o alojamento masculino ou tem que ir para um abrigo. Então, a resposta institucional, ela sempre é burocrática e desumana. Por isso, nós temos que encontrar respostas não institucionais. O senhor estava falando da questão da invisibilidade. Eu estava lembrando aqui que ontem foram 130 anos da abolição da escravidão no Brasil e quase passou batido ninguém. E também a escravidão é algo que... Está presente, não é? Está totalmente presente, mas é algo que também essa memória... Jogar por... Sempre se é... As elites tentam esquecer esse passado. Esse quadro que o senhor está nos descrevendo, o senhor disse que é mundial, mas no Brasil o fato de a gente ter vivido tanto tempo a escravidão e ela está presente ainda hoje, isso agrava mais a situação? Essa herança escravocrata pesa na situação? Está muito forte, muito fortemente presente. Veja, nós somos o último país a abolir a escravidão. A escravidão foi abolida de cima para baixo por um acordo das elites, para não fazer a reforma agrária. Pegaram os imigrantes italianos e puseram no lugar dos escravos. Quem veio morar na senzala? O povo da senzala foi jogado na rua e os italianos foram postos na senzala para ficar no lugar deles. E até hoje, o povo da rua descarregando o Lollapalooza, o que é? Exatamente. Não é a escravidão? E veja que vai ser, acho que vai ser votado essa semana, a atenuação ou não da tipificação de trabalho escravo. Porque o próprio governo quer atenuar a tipificação do trabalho escravo, que está presente aí em quantos lugares do Brasil e quanta gente lá do Congresso e da política, do poder político, tem trabalho escravo nas suas propriedades. Atenuar essa tipificação significa facilitar para os empresários, para os fazendeiros, para os... Tem uma senadora muito bonita lá, que eu prefiro não falar o nome dela, que aparece sempre tão bonita, falando que é bom ter um reio na mão e justificando a violência, que é o retrato da sociedade escravocrata. Quando eu a vejo falando do reio, eu lembro na hora de... Ah, aquela é a própria. Então, está muito presente. E está internalizado. E está internalizado. Veja o quanto se lamentou os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. O quanto se lamentou. O quanto se lamentou e quanta forma foi encontrada. Para burlar, não é? Dá uma bolsa aluguel de R$ 400,00, não é escravidão? Não é semelhante à escravidão? Então, a escravidão ainda está muito presente, de maneira muito clara, muito concreta, no meio do trabalho rural e urbano também. O senhor falou muito do Papa Francisco agora no início. Como ele tem um diagnóstico e ele põe o dedo na ferida de tudo. Como é que está esse discurso do Papa Francisco dentro da Igreja Católica, que sempre foi uma instituição em defesa dos mais fracos, embora essa... Nem sempre, tem sempre uma tensão. É, tem uma tensão. Você falou do Bartolomeu de Las Casas? É, o tanto que o Bartolomeu de Las Casas foi expulso, a casa dele foi incendiada. Por ele denunciar o genocídio. Por ele denunciar e por ele não concordar com a escravidão dos índios. E faz parte da história de libertação da América Latina, de Chiapas e tudo mais. Então, a Igreja é multiclassista. A Igreja é multiclassista. Então, dentro da Igreja, as classes também se reproduzem. Grande parte da Igreja é impermeável ao Papa Francisco. Grande parte? Grande parte. E ele não vai conseguindo... Ele está incomodando bastante. E eu acho que vai ter que fazer um retrocesso. Alguém vai ter que pôr a cara mesmo para mostrar que vai voltar a andar de limusine, morar no Palácio Apostólico e usar sapatinho vermelho. Então, vai ser difícil. Mas não acho que seja impossível. Porque o Papa Francisco entrou por um caminho que escancarou. Ele deixou bem claro o que significa, mas você sabe que muitas vezes o clero mais jovem não gosta do Papa Francisco. Os mais jovens. Os mais jovens. Mas os mais jovens não estão na área. Não, estão na retranca. Estão na retranca. Eles querem o glamour, o poder. Grande parte, não são todos. Há muitos jovens seminaristas e jovens padres comprometidos com uma luta transformadora. Mas há um grande número que... Que interessante isso. Quer dizer, a juventude como um todo... A juventude é conservadora, porque também não tem uma juventude só. Sim. Tem a juventude socialista, tem uma juventude lutadora, tem o grupo da Pastoral da Juventude, que é um grupo lutador. Tem os jovens de táticas de resistência, como inclusive a tática Black Block, que foi criminalizadíssima e não é possível criminalizar. Porque é interessante, tem um livro do Depoad-Herry, que chama-se Black Blocks, mostrando a origem da tática nas sufragistas. Nisso do século XX. Na luta das mulheres pelo sufragio. Que elas usavam a tática deles. Tem na Itália um grupo chamado Tutti Bianchi. E tem um grupo que chama-se Pink Blocks, que também foram grupos que desapareceram. Mas você vê que essa resistência dos jovens é muito forte no Chile, na Argentina, e se vai ter uma cúpula aí na Argentina daqui a um tempo, não é? Não sei se é o G20, o que é, ou seja lá desses grupos. Eles vão ter trabalho. Porque a juventude, na Alemanha, na França, é uma juventude muito forte, muito aguerrida. Então, não tem uma juventude só. Mas o fato de ter um conservadorismo, uma parte significativa da juventude, é quase uma contradição. Porque o jovem deveria ser, por definição... É o que o Francisco propõe, que os jovens contestem e tal. Mas hoje nós vivemos... E esses jovens já nasceram na... Muitos nasceram nessa época do individual. Hoje você não precisa se relacionar muito, a não ser pelos meios da internet e tudo mais. E há hoje esse neoconservadorismo na igreja, como na sociedade como um todo, muito forte. Muito forte. Eu vejo grande parte de seminaristas e de padres jovens buscando a identidade no conservadorismo, onde dá segurança. Porque qual que é a grande questão para nós? Viver junto do povo, viver a força do amor que te descentra, é muito arriscado. Eu preciso viver seguro. Para eu viver seguro, eu tenho que tirar todos os questionamentos e todas as dificuldades. Eu me torno absolutista, de valores absolutos. Eu não entendo. Hoje, por exemplo, o nosso mundo e esse mundo juvenil, em grande parte, o conservadorismo é binário. Não entende uma estrutura não binária. Como assim? Na questão de gênero, por exemplo, a dificuldade de entender a diversidade. E hoje, os grupos não binários, que não são nem masculinos nem femininos. E não são andrógenos. Eles não entram nessas categorias. Então, o pensamento religioso, eu tenho uma suspeita. Eu não consigo ir fazer uma tese. Eu gosto muito, e nós somos de uma geração que estudou muito o Piaget, o Jean Piaget, que é a epistemologia genética. Quem sabe alguém que nos ouve se interessa de estudar isso. Vou dizer qual é a minha tese, a minha suspeita. Um grande aplicador do Piaget no Brasil foi o Lauro de Oliveira Lima. Sim. O meu pai fez muitos cursos usando as técnicas desenvolvidas pelo Lauro de Oliveira Lima. E o Piaget coloca que a gente tem uma primeira fase, que é a fase do pensamento concreto. Que tem esses quadros móveis e tal. A segunda fase do pensamento é a simbólica intuitiva. E a terceira fase do pensamento é a operativa reversível, o pensamento complexo. O Lauro de Oliveira Lima coloca de que a maior parte do povo brasileiro, e eu acho que agora outros também, não passa da segunda fase. Não chega à fase do pensamento reversível, operativo e do pensamento complexo. Por isso cresce tanto o fundamentalismo, é a minha suspeita. E os movimentos neopentecostais. Ah, então ele perguntou sobre isso. Está relacionado a isso, então? Na minha visão está, há uma fase de desenvolvimento de epistemologia genética. O que alguns pesquisadores ingleses colocam? Nós nunca tivemos uma tecnologia tão avançada. Nós falamos agora em tempo real com a China. Eu posso saber em tempo real o que está acontecendo na faixa de gás. Mas, ao mesmo tempo, convive com o pensamento mágico. Com as coisas mais esotéricas possíveis. Com as coisas mais... Outro dia, uma pessoa que é uma grande cientista, que fala vários idiomas, que tem um pensamento altamente complexo em pesquisa médica, e falou para mim, padre, vem vencer a minha casa, que tem um barulho na janela. Aí eu fiquei pensando, como que uma pessoa que tem um pensamento tão complexo, que lida com situações científicas, com pesquisa científica de mais alta complexidade, acha que o barulho na janela era alguma coisa sobrenatural? Eu falei, você já viu se não está com os parafusados, se não tem algum problema ali, alguma coisa que não está encaixada direito? Porque aí ela estava pedindo uma bênção para tirar algum ruído sobrenatural. Nunca no cristianismo se falou tanto de demônio. Nunca. O que tem de exorcista, de gente expulsando o demônio nas igrejas pentecostais, neopentecostais, no catolicismo pentecostalizado também, o que se fala de demônio, sem entender biblicamente o que é o demônio na Bíblia? E o que é o demônio na Bíblia? Então, o demônio na Bíblia é o que divide. A pior coisa que pode ter é uma pessoa dividida. E o demônio é o que aliena. O demônio é o que tira a pessoa da comunhão e do convívio, que desumaniza. O demônio, Jesus expulsa o demônio, que desumaniza. O judeu primitivo, no tempo de Jesus, acreditava que toda doença era obra do diabo. Por isso que Jesus é um exorcista, ele expulsa os demônios. Ele tira das pessoas a alienação. Ele tira das pessoas aquilo que divide e que aparta as pessoas do convívio humano. Tudo aquilo que desumaniza. Hoje, nós vemos o demônio como uma entidade autônoma que vem... Quer dizer, hoje, qual é o demônio? O demônio é o capitalismo. O demônio é o que faz aumentar a mortalidade infantil. O demônio é o que desemprega as pessoas. O demônio é a especulação imobiliária. Esse demônio que tem que ser expulso. O demônio é aquilo que aliena as pessoas, que entristece, que angustia, que faz as pessoas ficarem sofridas. Nós colocamos essas coisas muito num privatismo individualista e esquecemos que o demônio é a exploração. O demônio é o que desemprega. O demônio é os que estão matando as forças que matam os palestinos. Isso é o demônio. O demônio é aquilo que desumaniza a vida, que expropria a vida. Esse demônio que tem que ser expulso. É esse o demônio que a gente tem que expulsar. O demônio, como diziam alguns bispos lutadores, e como diz Dom Angélico, do capitalismo. Do capitalismo. Esse que é o demônio. O demônio capitalista. O senhor falou aqui do Dom Angélico. A gente entrevistou o Dom Angélico esses dias. Aqui está Dom Luciano e Dom Hélder. Dois santos, queridos. O Dom Hélder que dizia, quando eu dou um prato de comida para o pobre, todo mundo diz, como ele é caridoso. Mas se eu pergunto, por que o pobre não tem o que comer? Ele diz, como ele é perigoso. Ele é comunista. Eu convivi muito com Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano Mendes de Almeida é o homem da misericórdia, da compaixão. O homem do contrário. O homem que procurava ver aquilo que ninguém enxerga. Um dia disseram para Dom Luciano, Dom Luciano, tem lógica. O senhor é o secretário-geral da CNBB. Um homem importante na igreja do Brasil. E o senhor fica na praça, até de madrugada, atendendo esses moradores de rua, ouvindo a história deles. E Dom Luciano disse, e a vida deles tem lógica? Porque vocês estão dizendo que não tem lógica eu fazer isso. E a vida deles tem lógica? Um dia perguntaram para Dom Luciano, quem é a pessoa mais importante para o senhor? Ele falou, a pessoa mais importante para mim é aquela com quem eu estou falando. Essa é a pessoa mais importante. Aquela com quem eu estou falando. É impressionante que o Papa Francisco lembra muito, é muito semelhante a Dom Luciano. Os dois são jesuítas. Dom Luciano também era jesuíta. Dom Luciano foi muito castigado por defender a reforma agrária, por ser amigo do MST, por ser amigo da via campesina, por ter lutado pelas reservas indígenas. Hoje, o que tem de reservas indígenas do Brasil teve como aliado o Dom Luciano. Os índios sofreram muito, sentiram muito as nações indígenas quando o Dom Luciano morreu. Porque ele defendeu, se você procurar na internet, as sessões do Congresso do Dom Luciano defendendo as reservas, as demarcações indígenas, eu nunca vi Dom Luciano tão bravo como ele era uma pessoa muito controlada, como defendendo os povos indígenas, as nações indígenas. Dom Luciano foi muito castigado. Ele foi levado para Mariana para um exílio, para ser calado. Essas figuras da Igreja Católica acabaram. Como assim? Acabaram. O senhor está aí. O senhor está aí. Mas estou dizendo, desses bispos, como o Dom Aloysio Leuchayder, como o Dom Ivo Leuchayder, como o Dom Adriano Hipólito, como o Dom Paulo Evaristo Arns, que a mim toca demais, comove demais, porque com a morte de Dom Paulo se encerrou um ciclo. Com a morte de Dom Paulo se encerrou. Encerrou um ciclo. O ciclo de uma igreja profética defensora dos direitos humanos. Hoje, quem ainda é um grande sinal para nós está bastante debilitado é Dom Pedro Casaldálica. Porque ainda temos figuras que marcaram a nossa vida. Dom José Maria Pires, Dom Pedro Casaldálica. Quer dizer, hoje não temos ninguém a quem comparar. Eles são... O senhor tem que segurar essa bandeira. São incomparáveis. Incomparáveis. Isso mostra muito sobre a sociedade, sobre a igreja. Dom Helder Câmara. Dom Helder. Dom Tomás. Dom Tomás Balduíno. São figuras. Hoje temos aí em mérito o Dom Erwin Kautler, que vai participar agora desse sino da Pan-Amazônia. tem despontado como uma figura importante nessa questão da Amazônia, Dom Cláudio Unes, que foi arcebispo de São Paulo, que teve agora um engajamento muito forte desde a eleição do Papa Francisco. Então, são sinais e são sinais também na história. São sinais na história. Eu vi esses dias a lápide que fizeram de Dom Paulo. Eu até pus no meu face a lápide de Dom Paulo. Corajoso e exímio defensor. Não tiveram coragem de escrever dos direitos humanos. Escreveram da dignidade humana. Mas para quantos vai poder pôr uma lápide dizendo amou com especial atenção os pobres e os humildes? Isso é Dom Paulo. Que com a morte dele se encerrou um ciclo. Eu guardo com muito carinho que Dom Paulo morreu numa quarta-feira. Na terça-noite eu estava na rua com os irmãos de rua, com o grupo que estava na convivência com eles. e às onze da noite eu falei nós estamos aqui perto do Hospital Santa Catarina. Eu falei sim. Eu vou lá ver Dom Paulo. Aí eu fui para o Hospital Santa Catarina pensando será que vão me deixar entrar? Aí eu cheguei lá e disse eu sou padre e queria... Ah, pois não. Eu só passo ali. Em dois tempos eu estava no quarto de Dom Paulo. Ninguém me segurou, me impediu. Aí eu cheguei lá no quarto ele estava já bastante mal. Eu beijei Dom Paulo e falei para ele ele trago o amor do povo de rua. O carinho do povo de rua. E no dia seguinte ele faleceu. Então foi uma das últimas visitas que consegui entrar no quarto lá onde estava Dom Paulo. E depois acompanhamos eu celebrei uma das missas de corpo presente onde os movimentos sociais, os movimentos populares foram. o povo da rua estava na Praça da Câmara. E foi também quando se leu a carta do Leonardo Boff e onde eu chamei todos com as faixas lá para cima do altar porque é como Dom Paulo fazia. Dom Paulo fazia assim. Então aquela missa foi a missa que aí todos os movimentos de moradia foram também e foi um momento forte de buscar nele força, coragem para essa luta. Porque Dom Paulo foi muito corajoso de enfrentar a ditadura, de enfrentar desafios imensos. E com uma delicadeza humana, com uma sensibilidade humana incomum. Poxa, mas fechou um ciclo. Até essa igreja tem que se abrir para um novo ciclo. Agora, ela é conflitiva, ela atente, mas assim, como um arcebispo, tem um arcebispo como Dom Paulo, como Dom Ivo, como Dom Aloysio. Mas quem imaginava um Papa como o Papa Francisco? A gente também espera as ações de Deus na história e o espírito que sopra onde quer e passa a surgir novas esperanças. Porque o que é interessante é que o que nós falávamos da base, agora o Papa Francisco fala lá no Vaticano. E aquela turma que era reacionária e tal, agora está perdidinha, está perdida no sentido de que eles não encontram ressonância. Inclusive, há gestos que só quem é assim que conhece a vida da igreja percebe. Por exemplo? O Papa Francisco usa sempre os mesmos paramentos. E ele é avesso a qualquer tipo de luxo. De ostentação. De ostentação. O Papa ostentação ficou para trás. Ele não faz nenhuma ostentação. ele é simples, mora lá na Casa Santa Marta, não anda em limousine, ele sempre vive muito ligado aos pobres, tem várias ações em relação aos moradores de rua. E sabe que ele mandou para nós aqui em São Paulo na pastoral de rua, ele me mandou o Solidel dele. o Solidel, aquele, o chapéuzinho dele lá, como os judeus usam o kipá, ele mandou para a pastoral de rua de São Paulo como um gesto de carinho. E o povo da rua leva para todo lado aquilo, você leva numa caixa de acrílico e eles falam o bonezinho do Papa. É isso, então? Poxa, padre, muito obrigada aqui pela sua... Quer falar aí, Rodolfo? Eu queria falar um pouco de agradecer aqui o povo que nos assistiu, participou muito, muitos comentários aqui, muitos elogios, muitos agradecimentos à sua atuação. Também teve gente que falou do ódio, teve gente que vomitou ódio aí, que foi reprimida por outros, enfim, enquanto a gente estava conversando aqui, houve um debate importante, significativo aqui nos comentários, a gente queria agradecer a participação de todos e agradecer a sua presença aqui que é um testemunho de luta, é um testemunho de ferro, é um testemunho de luta. Em vários momentos a gente ficou emocionado aqui, o senhor também, enfim, mas eu acho que é isso, a luta emociona, e todo esse material vai estar disponível aqui, além daqui do Facebook por onde transmitimos, o vídeo completo da entrevista está no YouTube, na nossa página, que eu acho que a Eleonora já colocou, o endereço está aí na tela, eu vou lendo, é no youtube.com barra C, barra Eleonora e Rodolfo Lucena, tutameia, tutameia em letras maiúsculas, e tudo isso, vídeo, fotos e textos, a gente vai procurar colocar o mais perto possível do texto integral aí no nosso site, tutameia, tutameia.jor.br. Então, assista, compartilhe, inscreva-se no nosso canal no YouTube, participe, mande sugestões aqui no nosso site, e muito obrigada, Padre Júlio, pela lição aqui de vida, a aula, e a gente vai terminar o programa, como nós temos feito aqui nos últimos dias, com o contrapoema do Augusto de Campos, que o Augusto de Campos enviou aqui para a gente. A gente pediu uma entrevista para ele, ele falou, não, as minhas visões do mundo estão postas nos meus poemas. E aí... O poema Lula Livre, aqui que ele nos enviou. Lula Livre.